Olá, muito boa tarde pra você! Hoje o É do Pará... Opa! É um pássaro? Um avião? Não! Somos ligadores do Pega! Um ritmo que nunca sai de moda! Brincadeira! Mas aí, meninos, tem uma vaguinha aí pra mim, não, hein? Lógico que tem! Mulher Maravilha, tá aberta as inscrições! Agora me diz uma coisa, a crise, hein? Atingiu até os super-heróis, é, mano? É verdade, a gente veio fazer um biquinho em Belém, né? De músico, falaram que aqui é bom demais, o público é quente e o brega aqui não tem lugar nenhum do mundo. E vocês estão, assim, armados até os dentes pra defender esse patrimônio da cultura paraense, né? Com certeza, estamos aqui, é, né, lutando pra que a gente possa alavancar novamente o nosso brega. Agora, de quem foi essa ideia, hein? Surgiu de uma caixa assada. Ah, super-herói também tem direito a se divertir, né? Claro, tem uma folguinha, né? E o que vocês cantam, assim, é brega de agora, brega do passado, que tipo de brega? Brega do passado, né, que tá esquecido e nós queremos que ele volte com força total, como está voltando agora com os Vingadores do Brega. O The Flash ali, vem cá, The Flash, força escolhida porque tu é super rápido, né, em tudo que fazes, né? Não demora, vem logo aqui, rápido, anda, vem, menino! O que mais corre sou eu, aqui, é por isso que eu sou bem light, entendeu? Eu já vivi aí, já corri o mundo todo e eu consegui trazer... Demorou quanto tempo? Demorou quanto tempo pra chegar? Ah, eu tava agora lá em Nova Iorque, eu cheguei. Não sei nem o que vocês estão conversando, o que vocês estão conversando é que eu cheguei agora. Não tem preconceito aqui, né? Não, jamais, jamais. Aqui é brega na veia também. Sucesso, mas agora vamos de música com os Vingadores do Brega. Eu te cuido eternamente Hoje não vivo sem você Estás cansada de saber Que eu te amo Que eu te amo Baby, baby, juro te amo demais Pois sem você sou capaz De deixar tudo Brincar com o mundo Sou louco por você Vingadores do Brega Ao vivo Não é do Pará Sucesso Estamos de volta com o É do Pará E essa turma de super-heróis é animada Quem tá gostando aí? Já tinha visto algo assim? Não, tá super bacana Tapar a ideia E vocês aí, ó Tá filmando tudo, né? Gostou? Tô amando, tô amando Tava de bobeira aqui Show de graça A 0800 A 0800 Sim Olha, gente O pessoal aqui tá gostando Estão aprovadíssimos Tá feliz, né? Demais, demais Que aqui as pessoas fazem associação aos Vingadores do filme e não tem nada a ver É uma liga que se juntou pra defender a nossa cultura Essa liga é recente? É recente Foi criada agora no início do segundo semestre E tá dando super certo Super certo Foi jogado três vídeos na rede social Pois é, tá bombando Já tem 800 mil visualizações Já vai pra um milhão, se Deus quiser E todo o povo também Apoia a gente Vote em mim, beleza? Batman Shows A agenda tá cheia Mas dá pra conciliar, né? Defender o pessoal E o brega também Agenda hiper lotou Até ano que vem 15 anos Bodas de ouro Qualquer funeral A gente vai lá e anima também 15 anos Casamento Onde for, tá? E vocês chegam rapidinho, né? Rápido Até flash vai na frente Já passa o som A gente só chega pra tocar Vingadores do brega É isso aí Então falou em tocar Vamos ouvir mais um pouquinho A gente vai encerrando o programa Com essa turma muito animada Os Vingadores do brega Tchau Até semana que vem Tchau 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 Tchau